E aí pessoal, suave, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu não tô sozinho, eu tô com o meu amigão, o Faster. Boa, bom dia gente e um grande Feliz Natal pra toda a galeria aí de casa. Eu já percebi que tu sempre começa o vídeo dando bom dia, mas essa galera pode tá assistindo o vídeo de manhã, de tarde ou de noite, mas tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, pronto. Árvore de Natal de noob, de pró e de hacker. Então vamos aqui construir a árvore de Natal em 10 segundos, igual um noob, em 1 minuto, igual um pró, e em 5 minutos a gente tem que representar, a gente tem que fazer a construção épica do rolê. Então agora eu vou dar um cortezinha pra gente poder separar os itens e eu já volto com o vídeo. Voltamos aqui, vamos ter 10 segundos pra poder construir uma árvore de Natal. E dentro desse baú tem aquelas bolas que ficam penduradas na árvore, então se quiser usar, pode usar. Mas eu acho que não vai dar tempo. Então vamos lá, é 3, calma deixa eu botar o cronômetro, é 2, é 1, tá preparado? Valendo! Valendo! 1, 2, 3, 4, 5, aqui, aqui, calma, calma, 6 segundos. Calma, ai meu Deus, eu tô todo bugado, calma, 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 calma. Acabou o tempo, 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 acabou o tempo. Boa, terminei. Você tá de brincadeira com a minha cara Em 10 segundos Em 10 segundos tu fez isso Sim Você tá me trolando Eu não Você tá muito pro pra quem é noob Então vamos pro próximo Calma Gente, eu vou ficar de olho No faster agora Então agora a gente vai ter um minutinho Pra poder construir Vou contar até 3 se tá valendo É 3, é 2, é 1 Valendo Valendo, valendo, valendo Eu fico vendo o cronômetro Então dá muito mais medo pra mim Que pra tu, mas tudo bem Calma, faz assim, beleza Beleza, very bom, very bom Muito bom É um minuto Pode decorar como quiser a árvore Pode decorar como quiser a árvore Aqui Faster Noel Tá indo aqui, ó Bem tranquilo É um minuto É muito rápido Também é um minuto É muito rápido Calma A gente tem agora 30 segundos E eu não sei o que eu faço Eu tô perdido Mais perdido que tudo Calma 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 Meu Deus do céu Agilidade é tudo, hein, Natan Assim Ah, meu Deus Eu tô muito bugado Calma Fazer assim Beleza Aí assim E assim Tô bem tranquilo Deixa eu ver Eu posso colocar mais alguma coisa aqui, né Aí eu posso Fechar aqui, né Pra não ficar aberto Acabou o tempo Acabou? Acabou? Meu Deus Ah, meu Deus De novo eu não consegui Entrar na minha árvore Não, não faça Você tá roubando Você tá roubando Você tá roubando, cara Não tem como Você não tá roubando Você tá roubando Em um minuto Eu fiz aquela porcarinha aqui Em um minuto Tu fez isso aqui Sim Tá bom, tá bom, gente Tá difícil Hoje tá difícil pra mim Mas agora A gente vai ter Cinco minutos E eu preciso representar Agora são cinco minutos Eu preciso representar É, porque eu acho que nos dois Já perdeu, já, né Nos dois já perdeu A gente tá usando o tutorial do Google Eu acho E eu acho que você tá usando o tutorial do Google É, é 3, 2, 1 Valendo Ai, galera Eu preciso representar agora Não, não 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Quero ver ele ganhar de mim agora 1, 2, 3, 4 Eu duvido que ele ganha de mim Porque eu sou muito mais consultor que ele Ah, é? Ele tá roubando, gente Da última vez Não, mas da última vez Tinha que fazer uma casa Era mais difícil Agora eu lá Não, não E o nosso também é assim pra mim, gente Não, não Eu vou ganhar O público vai Por causa que eu sou o Nathan Ele vai tudo botar em mim Eu não falei isso nunca Tu falou isso? Falei, cara Você que tá mentindo Perdeu de lavagem Eu quero ver Quem vai construir mais agora Eu quero ver Eu quero ver Eu já entendi a tática dele Ele planta uma árvore Esse bobão Ai, não Eu tô modelando uma árvore, minha gente Eu tô modelando a árvore E tá só Bota uma árvore no chão Peraí, deixa eu dar um Ó, vamos dar um togulador Fó, né Pra deixar um pouco de neve, né Pra ficar mais inclimado Ah, meu Deus Não, peraí Deixa a gente terminar de construir Quando a gente terminar de construir Aí a gente dá esse comando, beleza? Beleza, pode, pode, pode Pode, pá Peraí, eu tenho que pensar Eu não tenho mais ideia do que colocar, cara São cinco minutos Mas mesmo assim Eu não tenho mais ideia Eu não tenho ideia de fazer um negócio de Natal Calma Aqui, aqui, aqui É agora que eu vou ganhar É agora que eu vou ganhar, gente É agora Agora chegou a minha vez Agora chegou a minha vez Boa Ai, ai Agora chegou a minha hora de ganhar A minha hora de ganhar Peraí Boa, faz assim Aqui Olha como tá ficando Tá ficando bonita Bonita a árvore Assim Boa, boa, boa Podia ter mais coisas de Natal, né Tipo um Ah, claro que tem Tem muita coisa de Natal Tem Aonde? Não vou falar Ah, não Faz assim, ó Pilantra Tem uma página só pra Natal É, tem uma página só pra Natal Acertou Pilantra, eu não sabia disso Tem uma página só pra Natal Acertou Caraca Tem uma página só pra Natal E o Natan não me falou nada, gente Isso é amizade, né Eu tô errando em alguma coisa Eu não tô sabendo que eu tô errando Cara, eu não tenho mais ideia do que consumir Olha, aqui tinha uma árvore melhor do que a outra Ah, não Não é não Quebra aqui Quebra aqui Vou fazer assim Calma Ah, moleque Ai, Natal Tô modelando a árvore dele Deixa eu pegar um isqueiro Tô fazendo a minha árvore, ó No jeitinho No capricho No capricho Calma Tá, tem alguma coisa dando errado na minha árvore Eu não sei o que é Calma É O que que eu tô errando? Pensa, Natan Pensa, pensa Pensa Se eu fizer assim Será que vai melhorar? Não, não Ficou pior Ficou pior Quebra aqui Quebra aqui Quebra aqui Se eu fizer assim Fica melhor Ó, acho que assim melhorou, hein Assim melhorou Agora É aquela hora Que a gente vai decorar as árvores Eu sinto lhe dizer Que só tem mais dois minutos Mas acho que dá tempo, né Fácil Meu Deus Eu não tenho uma ideia do que fazer, gente Meu Deus Olha o que ele tá fazendo Ele me deu uma boa ideia Ele me deu uma boa ideia Deixa eu encher de presente aqui Deixa eu botar muito presente Muito presente Comenta aí nos comentários Hoje a gente tá gravando esse vídeo No dia do Natal E comenta aí nos comentários O que você ganhou De presente de Natal Comenta aí se você ganhou Sei lá Um carrinho Ganhou uma roupa Sei lá Se ganhou um grande brinquedo E lembrando O importante não é o presente É, claro Realmente O importante é o significado Se tu ganhar uma cueca Ou se tu ganhar um Xbox Ultra Mega Forte O que importa é o significado, né Exatamente Fácil Isso mesmo Tá, é Tá difícil Mas tá É, agora Eu preciso Decorar Deixa eu ver Onde que eu vou decorar Esse negócio aqui Light Oh, seu ladrãozinho Para, para Para Meu Deus Ele rouba muito Ele rouba muito Ele rouba muito Ele rouba muito E agora a gente só tem mais 50 segundos Calma, deixa eu pegar isso aqui Eu não tenho ideia Eu não sei fazer decoração de Natal Isso aqui E isso aqui Agora a gente faz assim É, agora que eu vou ganhar Papai Vou Vou fazer assim 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 Corre, corre, corre Corre, 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 corre Calma Vai acabar já? Já tá pronto Tá acabando Tá acabando Faz assim Faz assim Faz assim Eu já acabei Faz assim 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 Boa Agora a gente pega uma glow Stone Vai pegar também Uma cerca Boa Vou fazer assim Aqui tá a estrela Boa, bonita É, que mais Que mais Ficou faltando aqui Ficou faltando aqui Oh, para de copiar Minha construção Seu ladrãozinho Eu não tô copiando Vou fazer agora Aquele Chocolate Chocolate Aquele doce Que tem Ah, tem esse Doce Faz assim Ai, tempo 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 Acabou 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 Meu Deus Eu só vi um Meu Deus Boa, gente Então Vamos lá Ó, a gente vai começar a olhar do começo E depois a gente chega no final Vamos lá Meu Deus Eu não acredito que eu faça Construiu muito Tu construiu muito Você pegou do Google Você pegou do Google Não peguei, cara Olha aqui, ó Essa é a árvore de Natal de Noob É É de Noob Vai A minha também é de Noob Aí você Comenta aí nos comentários Árvore de Noob Quem venceu Agora a árvore de Pro Árvore de Pro Tem a minha Eu não tenho decoração nenhuma Só uma árvore Consegui terminar ela Porque Ó, gente E a minha É muito maior Deixa eu me explicar E ainda tem os presentes Deixa eu me explicar Eu tô modelando uma árvore Ele plantou uma árvore É muito mais fácil pra ele Isso que faz sentido Mas olha aqui, ó Eu decorei Isso que é importante Ai, tá bom Tá bom Então aqui tá a dele De Pro Ó Em um minuto Deu pra fazer uma árvore Realmente de Pro Aí agora Chega de Hacker Olha a minha Árvore Que épica Não, não É, mais ou menos A minha ficou muito bonita Ó Mais ou menos Não, não Peraí, peraí, peraí Não, não Como assim mais ou menos Isso aqui Na tua cidade tem shopping, né No shopping sempre tem aquelas árvores de Natal gigantescas Então eu fiz uma árvore de Natal de shopping Olha só Muito bonita Árvore de Natal de filme De filme mesmo E aí eu coloquei Oh, não, não, não Não faz isso 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 não Porque senão meu coração para de funcionar Aí aqui eu coloquei a estrela de Natal Que é muito importante E ainda coloquei aquele negócio Aquele doce lá Que eu não lembro É a árvore de Natal Para, 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 não Para, para, não Para, para Por favor, por favor É brincadeira Aí agora a gente chega Na árvore de hacker Mais simples do mundo Mais simples Que simples o que? A minha tem decoração Isso aqui é uma árvore de Natal? Para mim isso é uma árvore normal Sim Para mim isso é uma árvore normal É a árvore de Natal Eu acho que o hacker Eu acho que o hacker Não constrói nesse nível Esse nível está muito abaixo Do nível do hacker Então é isso aí, gente Quem escolhe é vocês, tá? Eu estou dando a minha opinião O Fácer está dando a opinião dele Mas quem escolhe é vocês Só relembrando Aqui em cima está a verdadeira estrela Ah, graçadão Essa está a minha árvore de hacker Essa está a minha árvore de pró Que não ficou tão bonita Essa está a árvore de pró Do Fácer Essa é a árvore de noob Do Fácer E essa é a minha árvore de noob Meu Deus do céu Você mandou muito Você mandou muito Nas duas primeiras árvores Mas na última Eu acho que eu venci A galera que vai comentar nos comentários Então é isso aí Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Deixar o like E também Se você não conhece o canal Desse bonitão Desse fastrezão Desse feião Desse ladrãozão Se inscreve lá Que é muito importante E você Para de fazer isso Que eu estou vendo É isso aí Um beijo para as meninas Um abraço para os meninos Um feliz Natal para todos vocês E vocês têm um Natal Muito abençoado Um beijo para os meninos Um abraço para as meninas Valeu Falou E tchau Tchau Não, não, não Para, 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 para Um abraço para as meninas